Boa noite pra você que acompanha a gente na tela da EA Sports e que noite de futebol. Caio Ribeiro, nosso comentarista e eu, Gustavo Vilani, vamos trazer os lances do jogo pra você. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. Tá todo mundo ligado esperando um espetáculo em campo, Caio. Essa partida vai ser legal de assistir e eu espero que os gols saiam em boa quantidade. O tricolor tá escalado, o Flusão tá pronto pro jogo. Jogo fora, parada dura. Quero ver a rapaziada na tela. O esquema tático é o 4-3-3 com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. É isso, vão lá na frente. Abita o árbitro, a bola rola, vamos nessa a partir de agora Bora, Vilani Dá um espaço e ele vai conduzindo É agora Isolou Tentou colocar, não deu pra ele, Caio A finalização saiu completamente sem direção, Vilani Faltou capricho Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe Todo mundo de olho nessa fera Ele tá vivendo uma fase, Caio Ribeiro fala pra gente Tem um faro de gol, Vilani Define as jogadas com muita qualidade Se bobear é caixa Qualquer cochilo da defesa pode custar caro A marcação nem precisou chegar Se atrapalhou sozinho Vai, tira esse amor, gol Tá morto o ataque, já tem bola recuperada Cruzamento no meio da muvuca Vai bem o goleiro, defende Escreteu batido Afasta mal o cruzamento Segue o perigo Chega bem pra roubar Boa progressão no ataque Sem falta Retoma a posse de bola dentro da área Corajoso Bloqueia da finalização Bateu no meio da área Tava ligado pra afastar o escanteio Antecipe, corta na área O árbitro dá falta Ele vai chegando Pode sair cartão Ele manda pra área A bola volta pra eles Boa interceptação Ele deu bem a jogada Ele vem carregando o ataque Chega bem na área E corta Nas mãos do goleiro O time entrou em campo Como favorito Mas o jogo ainda não encaixou E o adversário tá marcando bem Por isso a criação não tá fluindo Recuperação da bola Recuperação da bola Eles têm a posse Enfia nas costas da marcação Quero ver Domina, toca, sem pressa, com paciência Trabalhando pra desempatar o jogo Vai carregando Vai carregando Vai carregando Dá pra tocar Bateu Olha o gol Boa defesa Esse é meu goleiro Escanteio cobrado Atenção E é mais um escanteio E é mais um escanteio Saiu o escanteio Defesa segura do goleiro Final do primeiro tempo Vamos para o intervalo do jogo Começa o segundo tempo Bola rolando Aqui no estádio Olimpícico Pra tentar desempatar o jogo Na construção Rodando a bola De um lado pro outro E narrador Boca de graxa Sequei E eles perdem a posse da bola Erra o passe Devolve a posse de bola de graça Chegou pro gol Que chance Claríssima De abrir o placar O Caio Tinha que fazer Não pode perder um gol desses Cartão amarelo Está pendurado Vão jogar em cima dele O jogo está parado Vai subir a placa Temos substituição Lança pelo alto Boa leitura Interceptado Era bom o lance Tem espaço Pode vir o contra-ataque Estão avançando no contra-ataque O Fluminense faz a bola rolar Olha o Tricolor Trabalhando com paciência De pé em pé Preciso Intercepta o passe Trava a marcação Foi falta O árbitro no entanto Dá vantagem Bola cruzada Quem é que chega Passe errado Deu de presente Subiu a bandeira Impedimento marcado Parece jogador de Totó De Pebolim Parado na área Caioba Exatamente Vilani Estava lá Só assistindo o jogo E ainda em impedimento Faltou a tensão Dá o bate Limpo legal Conduz a bola Tá pegando Tá sentindo ainda Não tá fácil Boa bola Boa bola por cima Chega bem Acaba com o ataque Foi bem na recuperação da bola E ainda dá tempo de fazer o gol da vitória A torcida tá animada Vilani E o passe não chega Por pouco É só arremesso Vamos para a substituição Vem fôlego novo no time Rodrigues Dez Nota dez Pra ele Ligado Cortou o passe Tá visivelmente machucado Não dá mais pra ele Faltam cinco minutos Pra soar o apito final Continua o empate Quem é que faz Teremos gol Será? Eles precisam do gol Descem pro ataque Pra tentar a vitória no final Pode fazer Pra desempatar Gol No finalzinho Pra passar a frente No placar Que jogo Vamos dar uma olhada nesse replay Olha que lindo passe Que enfiada de bola Entre a zaga E cara a cara Mandou uma finalização Colocada Pro fundo do gol E agora muda tudo no jogo Cheiro de vitória, Caio Até dá pra expulsar uma reação Mas o adversário vai gastar o tempo Vai cozinhar o jogo E por aqui teremos mais dois minutos de acréscimo E ela vai embora pela lateral A pitou, passou a régua, acabou Vitória em casa Mais três pontos no campeonato Demorou mais do que o time gostaria Mas a vitória veio nos últimos minutos Três pontos na conta Isso que importa Achei que ele fez um bom jogo, Caio Cumpriu o que se espera dele E você? Um jogo pra ele colocar no DVD da carreira dele Vilani Principalmente pelo gol da vitória no final Teve uma participação super decisiva hoje Na cabeça, na liberta Soque o giro Soque o giro